Olá meninas, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra responder mais uma tag e eu confesso que eu estou um pouquinho atrasada em relação a essa tag porque muitas meninas já postaram, mas eu resolvi gravá-la mesmo assim porque eu achei que tem umas perguntinhas bem interessantes pra você que quer saber como eu me organizo em relação ao blog e ao canal então a tag se chama Rotina de Blogueira e ela é composta por 10 perguntinhas então se você ficou curioso pra saber as minhas respostas é só continuar assistindo o vídeo Pergunta número 1 Por quais etapas um vídeo seu passa até ser postado? Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso Enfim, a primeira etapa eu acho que englobando tudo seria uma preparação então eu faço maquiagem muitas vezes algumas vezes eu faço bem básica outras vezes eu já dou uma produzida um pouquinho a mais e aí tem o posicionamento da câmera tenho que ajustar a luminária quando é vídeo de tutorial eu tenho que separar todos os produtos que eu vou usar então eu acho que essa seria uma primeira etapa assim de toda uma preparação aí viria a gravação né? depois eu passo pro computador pra editar o vídeo e depois eu subo ele no YouTube, né? carrego ele no YouTube então eu creio que sejam essas quatro etapas que um vídeo meu passa até ele ser postado no YouTube Número 2 Quanto tempo aproximadamente você leva pra editar um vídeo? isso vai depender muito do vídeo que eu for editar então eu acho que os vídeos mais demorados pra editar são os vídeos de tutorial mesmo... tanto os que eu falo com vocês e vou mostrando aqui tanto os que eu narro que são os meus preferidos porque eu acho que fica uma coisa mais dinâmica e menos cansativa de se assistir então vídeo de tutorial eu acho que é o que mais demora pra ser editado então eu creio que eu leve aí mais ou menos no mínimo uma hora pra editar agora vídeo de tags vídeo que eu tô respondendo ou conversando com vocês vídeo de comprinhas eu acho que é um pouquinho mais fácil de ser editado quando eu não me embanano toda milhares de vezes aí eu tenho que ficar cortando então esses tipos de vídeo demoram mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos é mais fácil Número 3 Que dia e horário é melhor para você gravar? Então quando eu estou trabalhando pra quem não sabe eu trabalho período integral então durante a semana sim é impossível de gravar alguma coisa então quando eu estou trabalhando quando eu gravo aos finais de semana pela manhã ou pela tarde eu sempre opto por gravar enquanto a luz do dia está batendo aqui na minha janela porque aí já me ajuda um pouco mais em relação à iluminação agora que eu estou de férias eu tenho todo dia da semana para gravar né quando eu não tenho nada para fazer nenhum compromisso então como eu disse eu sempre gravo com a luz do dia me auxiliando e é isso durante toda a semana quando eu acordo disposta porque tem dia que tipo eu tento gravar vídeo mas não fica bom porque não é o dia que eu estou afim então eu nem libero porque fica de um jeito não muito legal Número 4 Com que frequência você entra nas redes sociais do blog? Toda hora a todo momento não gente mas é sério é agora que eu estou de férias principalmente não que quando eu trabalhasse eu não entrasse porque eu entrava de manhã eu acordava mais cedo só para fuçar no YouTube e nos blogs para deixar o post lá para vocês quando eu chegava à noite também fuçava assistia todos os vídeos que tinham liberado e agora de férias é a mesma coisa só que com mais frequência então toda hora eu estou atualizando o canal do YouTube para ver os vídeos novos toda hora eu estou atualizando a página do blogger para ver os posts novos eu entro toda hora no meu Facebook para ver se tem algum comentário de alguma coisa alguma dúvida conversar com vocês enfim é a todo momento Pergunta número 5 Como você se organiza quanto ao planejamento da gravação dos vídeos? Então gente meu planejamento tanto de gravação de vídeo quanto de post no blog eu já mostrei para vocês o meu caderninho que é onde eu me organizo então quer ver? eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui são todos os vídeos que eu preciso gravar e esse é o único que eu já gravei que está com a bolinha pintadinha e aqui são alguns posts para o blog então é por ele que eu me organizo assim eu vou vendo quantos vídeos eu tenho para gravar eu estou vendo que muitos então e quando essas ideias aqui vão acabando eu já vou pensando em novas ideias porque ideia para vídeo é uma coisa que eu nunca deixo faltar já a ideia para o blog para post eu acho uma coisinha um pouco mais complicada pelo menos para mim essa é a minha opinião que às vezes meu dá um branco assim não vem ideia nenhuma aí essas ideias que eu estou anotando do blog é recente porque eu falei não eu preciso de alguma coisa para eu me organizar para eu não deixar faltar ideia então eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço com os vídeos então creio que agora vai né número 6 de onde você tira as ideias de vídeos que quer gravar gente é muito assim eu assisto muitos canais o tempo inteiro eu acesso muitos blogs então é óbvio que não tem como não se deixar influenciar então muitas ideias de tag principalmente qualquer tag que eu assisto eu já anoto no meu caderninho porque já é uma opção a mais de vídeo para mim às vezes eu fico olhando aqui para as minhas maquiagens pensando em que tutorial posso estar lançando para vocês então é assim que eu vou tirando as minhas ideias para gravar os vídeos número 7 tem alguém que te ajuda com as filmagens edição etc não tudo sou eu que faço sozinha coitada de mim às vezes o meu irmão me auxilia para tirar uma foto ele grava um vídeo junto comigo então ele dá uma ajudinha aí não posso negar valeu Vinícius por atrapalhar o vídeo que hora você vai vocês? daqui a pouco vou terminar de gravar e vou porque por que? mexe ali no computador para eu lembrar o nome de um blog vai logo você vai colocar o nome nos erros? não Oi gente então né ele me atrapalha também nos vídeos mas a maioria das coisas é edição de vídeo edição de foto postagem sou tudo eu quem faço número 8 você costuma acessar muitos blogs e canais de outras blogueiras? gente isso é uma coisa que eu adoro fazer eu juro eu juro eu juro tanto de blogueiras famosas quanto as desconhecidas quanto as que estão começando agora eu assisto tudo eu sou daquelas que entram no instagram vou contar pra vocês eu vou em marcações aí eu coloco vida de blogueira ou só blogueira quando tem uma postagem nova de uma pessoa desconhecida eu já vou pego o link do blog dela entro vejo se é legal se for legal eu já sigo já entro no youtube dou uma olhada nos vídeos eu adoro acompanhar blogs novos e canais novos inclusive se você tem um canal ou um blog e eu ainda não conheço deixem aqui nos comentários que eu vou clicar e conhecer com o maior prazer número 9 quantos vídeos você posta por semana? então pelo cronograma do meu blog do Se Liga na Vaidade eu posto dois vídeos por semana eu confesso que eu falhei um pouquinho esses tempos atrás porque tava na correria de final de ano na escola e eu trabalhava muitas vezes nos finais de semana então acabava não dando tempo de gravar nem editar vídeo pra eu liberar na semana durante a semana então eu fiquei um pouco chateada por causa disso confesso mas eu creio que agora que eu tô de férias eu vou conseguir colocar tudo em ordem novamente e a última pergunta é cite um blog e um canal para suas leitoras conhecerem é muito difícil citar um blog e um canal apenas ainda mais que eu contei pra vocês que eu acesso vários vários por dia mas então se é pra indicar um só eu vou tentar me conter de blog eu vou indicar o blog toda feminina a dona é a Fernanda Carolina não sei se todo mundo conhece não é um blog assim que está no início ela já tem um tempinho aí de blog e de canal mas eu acho muito fofo o blog dela eu acho muito legal bacana o jeito que ela faz as resenhas então o blog dela tem de tudo um pouco tem resenha tem look tem dica então toda feminina eu vou deixar aqui no box de informações o link pra vocês acessarem eu não vou acessar o canal dela mas acessem o canal pra vocês conhecerem um pouquinho melhor e de blog eu vou indicar opa e de canal eu vou indicar o canal da minha amiga querida Nayara Morrone que eu também vou deixar aqui no box pra vocês gente eu não estou indicando o canal dela apenas por ela ser minha amiga é porque ela faz uns vídeos muito muito legais e assim eu sempre falo isso pra ela e vou falar pra qualquer um que queira conhecer o canal dela que ela tem um jeito de se expressar de falar de se comunicar com vocês com a gente que é assim surreal ela fala de um jeito muito claro deixa as coisas tipo muito bem explicadinhas então é por isso que eu estou indicando o canal dela e também não deixem de visitar o blog porque eu estou citando um e um mas é pra vocês acessarem tanto o canal e o blog da Fernanda e tanto o canal e o blog da Nayara então é isso gente espero que vocês tenham gostado se você é novo aqui no canal se inscreva aqui pra receber todas as atualizações clique em curtir pra mim se você quiser adicionar os favoritos pra me ajudar na divulgação eu vou gostar muito um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau